Os detentos cavaram um túnel de um metro e meio de profundidade por um metro de largura. Eles quebraram o vaso sanitário e começaram a cavar usando pedaços de ferro do concreto. A tentativa de fuga aconteceu no horário de uma e meia da madrugada de segunda-feira por detentos da Sela 2B da Central de Custódia de Presos e Justiça de Caxias. A gente faz revista constantemente ao redor do presídio. Nessa continuidade que eles estavam fazendo a ronda, escutaram várias pancadas e continuaram a fazer a ronda. Aí, quando deu uma hora e meia da manhã, o chefe de plantão entrou em contato com o GOI, pediu um reforço policial e verificou-se que realmente eles estavam cavando um túnel. A intenção dos detentos era abrir o túnel saindo atrás da cela onde eles estavam, que dá acesso à área externa do presídio e depois pular o muro. Mas a tentativa de fuga foi interrompida pelos agentes que faziam a ronda noturna. Segundo informações de um dos agentes que estava de plantão e preferiu não gravar a entrevista, foi ouvido um barulho estranho saindo de dentro da cela e, ao verificar, foi constatado o buraco e faltou pouco para que os presos conseguissem fugir. Ao todo, 11 detentos ocupavam a cela, entre eles, Railton Santos da Silva, Edmilson Vieira, Antônio Belchior Souza Filho, Rafael Leonardo B. da Costa, Haroldo Wagner de Lima, Vaguinho de Amorim Moreira, Welton de Assunção do Carmo, Elinaldo Reis da Silva, Everaldo Ferreira de Souza, Mauro Genivan de Jesus Silva e Domingo Silva Souza. Os detentos tentaram justificar o motivo da fuga. De acordo com a direção da CCPJ, a tentativa de fuga não vai implicar na pena, mas alguns benefícios a que os presos teriam direito serão reduzidos. A conduta carcerária, ela requer a vida do interno, uma saída temporada, uma progressão de regime. Da onde ele tem uma mau conduta, logicamente o juiz da várias execuções não vai dar essa liberdade, esse benefício para ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.